Sozinho no tempo, me sinto tão só Seu caso é complicado, a gente descomplicar Tá com saco serecão Toma cacete buceta Tá com saco serecão Toma cacete buceta Bota net nela Tudo na buceta dela M6 do primeiro Ae, esse é o Estúdio Colômbia Nascido e criado na favela Tem que respeitar, caralho